Na história você vai encontrar sapato masculino, sapato feminino, adulto. Agora, pra volta às aulas agora, o que eles estão fazendo pelo seu filho não é brincadeira. Opa, tem até bola, olha só. Tem ioiô, você que vai comprar qualquer tênis infantil que vai ganhar ou uma bola ou um ioiô do Cavaleiros do Zodíaco, tá? E pra você, o melhor de tudo, o preço, né? Vem aqui. Tênis infantil, esse daqui é o pônei, tá? Você não vai acreditar, são quatro pagamentos quinzenais de R$ 1,99. R$ 1,99, tem vários modelos e várias cores, presta atenção na volta às aulas, você sabe que tênis criança usa bastante mesmo, tá? E o pop, será que eles têm bastante? Mostra lá as prateleiras, olha o que eles têm de tênis pop, um estoque enorme. Por isso é que eles conseguiram bancar um preço desse, tá? Infantil, pop, até o 22, quatro quinzenais de R$ 1,99. Não se esqueça, é infantil, ganha a bola ou ioiô do Cavaleiros do Zodíaco, tá? Tênis adulto agora, Sormani e tem o Olimpique também, tá? Tem uma numeração completa, saindo quatro vezes quinzenais de R$ 2,49. O preço desse para um tênis adulto, gente, não existe, tá? Esse All Star, qualidade All Star, eu não preciso falar para vocês, né? Olha só aquela estampa bonitinha, mostra a flecha por cima. São estampas lindíssimas para o seu filho mesmo. Quatro quinzenais de R$ 2,99, tá? Tem até o tamanho 32. Lembrando, é infantil? Comprou, vai ganhar uma bola ou um ioiô também, tá? Essa bota aqui, o pessoal tem procurado demais, é aquele tênis tipo bota, assim, quatro vezes quinzenais de R$ 5,99. E para fechar, o tênis feminino All Star, olha só que modelo lindíssimo. Garotas, babem, quatro vezes de R$ 5,99. O preço ainda é de babá, mas ainda quatro vezes quinzenais de R$ 5,99, tá? Tem muitos outros produtos na Stoners também, tem até patins online também. Tem as melhores marcas em tênis, tem M2000, tem Rainha, tem Adidas. E você vai poder pagar em quatro quinzenais também, tá? Atenção para os endereços. Antes, deixa eu só falar até quando que fica a promoção. Até sexta-feira, dia 4 de agosto. De segunda a sexta, das nove da manhã, até às oito horas da noite. No sábado, até às sete horas da noite. E no domingo, eles abrem das nove e meia até às seis horas da tarde. Avenida Paz de Barros, número 72 da Moca. Abre domingo também. Telefone 570-4577. E tem mais dois endereços que abrem domingo, tá? Na Domingos de Moraes, 168, Vila Mariana. E Rua Manuel Coelho, 221, em São Caetano. Maiores informações, 570-4577. Estou nos volta às aulas. Que tem de tênis infantil aqui, com brinde e tudo. Traz o seu filho.